Atletas da Univali são destaques pelo segundo ano consecutivo do Campeonato Brasileiro Universitário de Karatê. Neste ano, o evento foi disputado em Curitiba, no Paraná. A competição serviu como seletiva para o Mundial, que será realizado entre os dias 15 e 18 de julho, na Sérvia. Com os bons resultados na seletiva de Curitiba, a equipe de Itajaí conquistou o direito de participar da competição que vai reunir os melhores atletas do mundo no Karatê. Bom, os atletas de Itajaí, em várias categorias, estão se destacando de uma forma especial mesmo. A partir da categoria infantil, como a Tauana conquistou agora a medalha de ouro pentacampeã brasileira no Campeonato Super Grande, campeonato nacional que foi realizado em Alagoas. Além disso, ainda os resultados expressivos que a gente possui a nível de jogos da Fesport, que são jogos bem disputados, eventos de rendimento, como joguinhos e jogos abertos, então a equipe de Itajaí sempre se manteve com uma representatividade positiva. Para representar bem o Brasil no Mundial, a equipe está treinando duro. Apesar de ser um esporte de contato, as mulheres vêm se destacando. A pentacampeã brasileira é uma das esperanças de medalhas para o país. Que seja o meu primeiro lugar, estou treinando bastante e espero que seja um resultado muito bom. Qualquer jovem que estiver interessado em conhecer e praticar o Karatê pode fazer parte desta turma. A equipe está aberta a mais participantes na busca de novos talentos. Sim, estamos abertos. Nós temos outras escolinhas no município de Itajaí, visando o direcionamento mais próximo da criança, a inclusão, a escolinha de base. E também temos aqui o alto rendimento, atletas que treinam, que lutam, visando a representatividade do município de Itajaí, através da Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Então nós temos aqui vagas tanto para a inclusão, para a escolinha, quanto para rendimento. Às vezes, de repente, um atleta vem morar para cá, morava em outro estado, ou até outro país e que pretende integrar uma equipe de alto nível, pode estar nos procurando. Que tal a dica? Subir no tatame e encarar uma aula de Karatê? O esporte é indicado para pessoas de todas as idades. E quem sabe você não pode ser o próximo campeão ou campeã de Karatê? Basta ter vontade e, é claro, um pouco de coragem. Há várias hipóteses sobre a origem desta arte marcial. A mais aceita é de que o tataravô do Karatê teria surgido na Índia há cerca de 2 mil anos. Seu criador seria Bodh Dharma, o mesmo que fundou o Zen Budismo. A convite do imperador da China, ele teria levado a sua arte para este país. No entanto, só quando migrou para o Japão, ela foi sistematizada. Ali, no início do século XV, a dinastia Shô ordenara o confisco geral das armas para evitar ataques entre grupos rivais. Por isso, em meados de 1600, a luta vinda da Índia, com escala na China, teria passado por uma ligeira metamorfose. Os movimentos de mãos e pés fariam, às vezes, dos golpes das armas proibidas, batizada de Okinawate. Seus treinamentos, naquela época, eram secretos. E aí Então